No vídeo resposta de hoje eu vou falar sobre tesouras. A gente tem muitas dúvidas na plataforma sobre como escolher a tesoura perfeita, qual o tamanho de acordo com a minha mão e tal. Eu tenho uma visão bastante não romântica com relação a esse tema. Eu faço parte de um grupo de profissionais que acredita que o mais importante é que você, ao tocar nessa tesoura, você perceba que está confortável para você, que faz sentido para você. É provado que depois de algum tempo trabalhando com uma ferramenta, ela se transforma em uma extensão da sua mão. Você consegue perceber qual o tamanho dessa lâmina, qual o peso que essa tesoura exerce na sua mão e que força você tem que fazer para desempenhar aquela, para transferir aquilo que é só uma ideia para uma cabeça. Então, o mais importante, olha só, escolha uma tesoura num primeiro momento de acordo com o quanto você pode pagar, com o conforto que ela te oferece e com a segurança que você sente com essa tesoura na sua mão. O mais importante também é você considerar que na hora de escolher uma tesoura é fundamental que você perceba quem vai cuidar dessa tesoura para ti. Afinal de contas, depois de uns seis meses, nenhuma tesoura está cortando tão bem quanto ela cortava quando chegou novinha na sua mão. Qualquer pequeno impacto, eventualmente uma queda, o simples fato de você deixá-la solta na gaveta, na sua gaveta de materiais, pode prejudicar a performance dessa tesoura. Então, tem pontos, as tesouras são sempre instrumentos carregados de mística, as pessoas adoram falar sobre a composição, sobre o tamanho, sobre os fabricantes, mas se você já é profissional há algum tempo, você sabe como é que isso funciona. Você compra uma tesoura, adora ela nos primeiros meses e depois de algum tempo, ela rapidamente perde a performance. Então, o que é mais importante, gente? Mais do que o tamanho que você inevitavelmente vai acabar se acostumando, é você perceber formas simples de cuidar desse instrumento e perceber se ela, de fato, consegue transferir as suas ideias para um cabelo de verdade. Então, com relação a tamanho, tem que ser confortável para você. Se você trabalha aqui na minha mão, por exemplo, eu tenho uma tesoura de 5 polegadas, ela é bem pequenininha, eu tenho uma de 6 polegadas e tenho uma de 7 polegadas. Então, mais curta, média e mais longa. Diferença entre elas, sinceramente, elas precisam estar afiadas para que eu consiga transferir ideias, para que eu me sinta seguro, porque, afinal de contas, não é só o corte. Eu preciso me preocupar com o tempo de execução, com que o meu cliente se sinta bem, com que a tesoura não esteja puxando fios, porque, afinal de contas, isso pode doer no cliente. Então, são uma série de cuidados que eu preciso ter durante um corte de cabelo e a tesoura vai ser fundamental. Então, o tamanho, você vai perceber que se você está acostumado a trabalhar com tesoura pequena, se dê essa chance. Mas, experimenta trabalhar com uma tesoura grande durante 2, 3 dias e, automaticamente, o seu cérebro se acostuma com esse novo tamanho. A recíproca também é verdadeira. Se você está acostumado a trabalhar com uma tesoura grande e passa a trabalhar com uma tesoura pequena, rapidamente você vai mandar informação do seu cérebro para a sua mão e, rapidamente, você se torna acostumado com isso. Você precisa estar confortável, você precisa estar se sentindo seguro para conseguir desenvolver o melhor da sua técnica. Se você ficou com mais dúvidas com relação a isso, gostaria de saber mais, escreve aí a sua dúvida, deixe o seu comentário para eu saber mais como eu posso servir e a gente pode criar um novo vídeo resposta. Se você se identificou com esse vídeo, percebeu que, poxa, é verdade, comprei uma tesoura, gostava muito dela, mas, 6 meses depois, ela não está cortando tanto quanto cortava antes, eu quero que você conheça o meu curso de afiação que tem na plataforma Criadores de Imagem. Lá eu vou compartilhar os meus segredos de manutenção para como eu faço para que minhas tesouras bem velhinhas continuem cortando como novas. Tá bom? Te espero no próximo vídeo. Até a próxima! Tchau!